quatro estratégias de enfrentamento para lidar com o narcisista que fazem ele simplesmente perder a cabeça. O narcisista fica totalmente desamparado quando você age dessa forma. Mas, óbvio, né? Aqui eu falo sobre estratégias para lidar com o narcisista quando você não tem a opção de se afastar. Por exemplo, se você é filho de um narcisista, se você está casado com um narcisista e está em processo de separação, ou está resolvendo questões técnicas, burocráticas, para que o divórcio ocorra da melhor forma, nessas condições você pode ir dessa forma. Na opção, quando você tem uma relação mais trivial com o narcisista e que é totalmente opcional, obviamente o mais seguro é não manter contato nenhum, ficar tão longe quanto seja possível. Agora, quando você é obrigado a lidar com o narcisista, se você adotar essas quatro estratégias, não só você vai se proteger do abuso narcisista, como você também vai revidar de forma estratégica e vai deixá-lo sem coragem, vai deixá-lo frustrado na tentativa de sabotar você. Então, se você convive hoje com o narcisista e que você não consegue interromper a relação, por favor, presta muita atenção nesse vídeo e já aproveita para se inscrever aqui no meu canal e não perder os próximos vídeos que eu vou abordar esse tema também. Bom, a primeira e a mais simples das estratégias, ou talvez a mais genérica, que você vai ouvir todo psicólogo falando sobre isso, todo terapeuta falando sobre isso, é você priorizar a si mesmo. Todo empata, ele tem um comportamento que a gente chama de auto-sacrifício. Então, o auto-sacrifício faz a pessoa colocar a necessidade do outro na frente da sua. Quando você convive com o narcisista, isso se agrava muito, porque o narcisista fica sugando, ele fica se aproveitando dessa característica. Então, quando você vai treinando, vai recuperando a capacidade de colocar a sua necessidade na devida prioridade, você vai enfraquecendo o poder que o narcisista tinha sobre você. Então, essa é a primeira estratégia simples, mas realmente muito efetiva, indispensável, não só para você manter a sua autoestima, mas acima de qualquer coisa, para você se defender de um possível abuso narcisista. A segunda estratégia, e ela é contra-intuitiva no primeiro momento, mas vocês convivendo com o narcisista vão ver que faz muito sentido, é vocês sempre serem totalmente transparentes e honestos, de forma exemplar. Por que isso? Num primeiro momento, é por isso que eu falo que é contra-intuitivo, parece que dar muita informação ao narcisista cria os meios para ele nos manipular. Só que quando a gente usa o nosso comportamento de forma estratégica, ressaltando a nossa integridade, o nosso caráter e tudo, a gente demonstra para o narcisista que independente do que ocorra em relação àquilo que nós não controlamos, o nosso caráter é inabalável, o nosso caráter não é volátil, o nosso caráter não é maleável de acordo com as ocasiões, o nosso caráter é consistente. Isso, para uma pessoa que é vazia, para uma pessoa que não tem caráter, para uma pessoa que quer se aproveitar de você o tempo todo, para uma pessoa que quer te manipular, isso é insuportável. Porque o narcisista, ele tenta te induzir a colocar sempre você numa posição abaixo da dele. Quando ele percebe que não importa quanta injustiça ele cometa contra você, não importa o quanto quanta hostilidade ele projete em você, o seu caráter, a sua honra, são inabaláveis, isso para ele é insuportável. Obviamente, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir caráter com autosagrifício, né? Mas assim, a sua lealdade dentro daquilo que é esperado para a relação. Por exemplo, você tem uma mãe narcisista, você está percebendo toda a manipulação dela, mas ela precisa de um suporte financeiro por uma questão de doença. Independente de toda manipulação, de toda chantagem, de tudo que ela faz, você não permite que a demanda de saúde dela seja negligenciada, isso para ela é insuportável, porque ela percebe a injustiça, ela percebe que ela não faz por merecer, mas ainda assim, ela é tratada com mais generosidade do que ela merece. Então, isso deixa ela totalmente angustiada com relação a isso, porque ela espera, até para se suprir emocionalmente, ela espera reatividade. Aí a gente já entra na terceira estratégia que eu quero compartilhar. A terceira estratégia, então, que desarma toda potencial manipulação narcisista, é a gente nunca agir de forma reativa. Por quê? Como o narcisista, ele é, como algumas pessoas falam, um vampiro emocional, ele suga a nossa energia, ele depende do caos, ele depende da nossa instabilidade. Ele não se preocupa em causar necessariamente uma emoção ruim, ele se preocupa em ver que ele foi influente a ponto de fazer você se desorganizar. se ele deixou você triste, ou você com raiva, ou você, ainda que você, entre aspas, tenha ganho dele em uma discussão, mas que ele te causou algum nível de instabilidade, para ele, ele se sente satisfeito. Então, quando você consegue agir, somando todas as estratégias, agir de uma forma consistente, de uma forma íntegra, de uma forma honesta, e ainda não permitir que a manipulação dele cause instabilidade, você vai mostrando para ele que ele não consegue te manipular. Então, isso também deixa o narcisista completamente frágil, isso enfraquece a tentativa de manipulação e de abuso narcisista. E a quarta estratégia, então, para finalizar, essa eu recomendo muita cautela, eu não recomendo que você tente fazer isso, se você não conseguiu realizar as três estratégias primeiro, mas a quarta estratégia é você deixar claro para ele, não através de palavras, mas demonstrar com o seu comportamento que você sabe que ele é uma pessoa vazia e de má índole. Não acusá-lo de ser narcisista, né? Aqui eu falo como psicólogo, mas mesmo para vocês que não são, eventualmente, terapeutas ou psicólogos, isso também não seria legal. Enquanto psicólogo, eu jamais poderia usar uma característica para discriminar alguém, e, obviamente, na minha relação pessoal, por exemplo, caso eu tivesse, né, familiares, enfim, com características sugestivas, eu não poderia usar, em hipótese alguma, o conhecimento da psicologia para discriminar alguém, para acusar alguém de ser narcisista, né? Se a pessoa tem o diagnóstico, ela poderia me processar, porque a pessoa que tem o diagnóstico, ela tem que ser respeitada com dignidade. E se a pessoa não tem o diagnóstico, pior ainda, né, porque seria uma acusação caluniosa, uma injúria, então seria muito pior. Então a gente não deve usar características psiquiátricas como forma de injúria, em hipótese alguma. Agora, quando a gente convive com uma pessoa que tem esse comportamento supostamente narcisista, esses traços, né, essa manipulação, essa má índole, e a gente não acusa com palavras, dizendo para a pessoa que a gente suspeita, né, por exemplo, do comportamento mais narcísico, mais egocêntrico, mas a gente demonstra com a nossa atitude que ela não consegue nos manipular, que a gente está entendendo a intenção do comportamento dela, isso realmente é muito poderoso. Isso deixa a pessoa constrangida. Mas como eu falei, isso não é recomendado para alguém que não conseguiu realizar as três estratégias primeiro, tá? Por isso que essa, essa quarta estratégia, geralmente a gente ajuda o paciente, né, o empata, quando o paciente nos procura, a gente vai monitorando a melhor forma de lidar com isso. O paciente que tem excesso de empatia em alto sacrifício, ele até demora, inclusive, para perceber. Existem muitos pacientes que acreditam tanto na manipulação do narcisista que eles nem reconhecem o comportamento narcísico, o comportamento manipulador no abusador. Então, realmente é uma questão bem difícil de executar. Mas independente de qualquer coisa, mesmo que você tenha percebido já claramente o abuso, a tentativa de manipulação, se você não conseguiu agir de uma forma consistente, uma forma alinhada aos seus valores, não conseguiu estabelecer esses outros limites que eu falei nas estratégias anteriores, essa quarta estratégia talvez não seja a melhor para você. Agora eu quero saber de você, então, se você tem alguma dúvida com relação a essas estratégias e qual delas faz mais sentido para você. Existem algumas outras estratégias também, eu estou avaliando quais delas eu posso compartilhar aqui no YouTube, mas se vocês têm interesse por mais estratégias para reestabelecer parte do limite nos casos em que você não consegue se afastar 100% ainda, por favor, deixe aqui nos comentários o seu interesse, qual a sua dúvida e no próximo vídeo eu abordo melhor essa questão. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.